Beleza, parabéns a todos vocês aí que assistiram desde cedo, parabéns para todos os jogadores aí que participaram, parabéns Concreto Campeão, parabéns Cobrinha, e é isso aí, né patrão? Eu quero aqui agradecer a todos que permaneceram conosco nessa mais de 10 horas de live, muito obrigado de falar assim, patrão, a Copa foi um sucesso dessa vez, correu tudo muito bem, nosso querido Concreto, está grosso, vencedor da segunda Copa, estou com um cara aqui também que é velho, que ganhou também, é vice, mas ganhou a primeira Copa passando sinuca Ah, você está defendendo? Ah, o bicampeonato, o bicampeonato, concreto, vou pegar nas suas mãos esse troféu, espero que você guarde muito carinho lá na sua galeria de troféu, com certeza você tem isso, com certeza ainda virão muitos outros troféu, parabéns, vamos falar É isso aí, Concreto, meus parabéns Concreto Campeão, gente agora chegou a aula também, não faz me ri, madrão, comprei queعمam Pagando aqui, com muito carinho, 500 reais para meu querido Cobrinha que é o segundo lugar, mil reais daqui para meu querido Concreto Campeão É a premiação do Segunda Copa Patrão Sinuca.